Você é carinhosa, gentil, se preocupa com o bem-estar de todos ao seu redor Você é cuidadosa e eu tenho certeza que vai ser uma mãe maravilhosa Na verdade já é uma mãe maravilhosa dos nossos baixinhos, um mutinho, Beni E é por isso, e um pouco mais, que eu quero me casar com você Ter filhos com você, formar uma família linda com você Duda, ou melhor lindinha, te amo Ai queira, ai queira, ai queira Eu te admiro por seu respeito e caráter, pela sua bondade e gentileza, e eu te admiro pelo ser único e iluminado que faz de você a minha melhor escolha. E por tudo isso e mais um pouco, eu mal posso esperar para começar este capítulo dessa união incrível que o Papai do Céu está proporcionando para nós, ainda com esse tempo maravilhoso. Eu te amo com todo o meu coração, lindinho. I'm yours forever. Eu te amo com todo o meu coração. 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 Eu te amo com todo o meu coração.